Olá família e amigos que assistem o canal de volta para o sertão eu sou Eduardo Dias estou aqui com mais uma punk e medicinal para mostrar pra você essa aqui pessoal é uma planta que ela é nativa do cerrado embora se encontre no território nacional inteiro em estradas e em propriedades rurais ela é muito fácil de ser encontrada é interessante pessoal que essa daqui ela é considerada uma punk e uma medicinal porque punk por ela produzir umas frutinhas pretinhas olha tá vendo essas frutinhas aqui ó são bem docinhas embora ela precisa de uma quantidade grande para você aproveitar o sabor dela tá vendo ó essa plantinha ela se chama pichirica vulgarmente as pessoas conhecem o nome popular como pichirica embora a pichirica se vocês vão perceber que ela ela existe várias espécies de pichirica todas elas a maioria delas pelo menos produz esses frutinhos que são chamados de mirtilo amazônico a berry brasileira esses frutinhos aqui são bem docinhos daqui você pode fazer um doce uma geleia um suco com ela e essa planta também ela tem um potencial medicinal muito grande para que ela serve para as vias urinárias infecção urinária tá banhos de assento ela tem propriedades analgésicas também antioxidante é uma planta incrível e é muito fácil de pegar viu se você conseguir encontrar uma plantinha 10 que tem esses frutinhos maduros você pode fazer mudinhas pela semente ela muito fácil de pegar ela gosta de sol pleno embora na meia sombra também ela produzida bem é interessante você pode ter tanto no seu quintal como no vazio também que ela vai bem o chá dela são feitas em pelas folhas picadinhas também o mesmo procedimento de outras plantas medicinais ela faz parte da família das melastomastáceas essa daqui por exemplo pessoal a espécie dela que ela é esse pequenininho assim ó ela dessa florzinha pequenininha aqui ela é a leandra australis vocês vão perceber na busca de vocês vão aparecer várias pichiricas assim né é várias é com outras outros formatos né outros tamanhos de frutos outras folhas mas ela família melastomastácea é muito grande e pichirica por exemplo vão encontrar vários vários é contendo essas mesmas propriedades aqui então pessoal essa daqui é a pichirica a a frutinha dela você pode quando tiver bem pretinho assim ó são bem docinhas embora pequenininha muito pequenininha né então aqui tá mais uma punk e uma medicinal para vocês podem pesquisar leandra australis e se você tiver oportunidade de encontrar perto da tua casa aí ó usufrui do poder medicinal que essa planta tem tá bom e aí pessoal continue se inscrevendo no canal deixe o seu like lá compartilhe suas redes sociais é de uma força aí pessoal e aí eu vou mostrar mais pontos mais medicinais para vocês um grande abraço fiquem com deus e até os próximos vídeos tchau tchau